Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar, sentado a peia de um rio, as horas se vão sem lutar, são dicas de pescador. Olá amigos pescadores, Carlos Pansieri continua no Rio Miranda, no Pantanal, atrás do esportivo Piauçu, confira. Pelo ele grita, ô garoto, levanta de manhãzinha, pra preparar seu roteiro, senta na beira de um rio e pescar o dia inteiro. Ele só fala a verdade, meu amigo não se queixe, ele é um pescador que quebra a vara e não perde o peixe. Caboclo abençoado, valente e trabalhador, pois sabe tudo isso, também é apresentador. De um programa conhecido, reino e meio de região, são dicas de pescador. Essa é a história do Carlão. Caboclo abençoado, valente e trabalhador, pois além de tudo isso, também é apresentador. De um programa conhecido, em meio de região, são dicas de pescador. Dicas de pescador. Essa é a história do Carlão. O cara está puxando a vara ali, ô. Música Música Aê! Aê, Ney! É! Dublê pessoal, olha isso! Música Tem pouco piação aqui gente? Olha isso! Olha só que espetáculo de peixe, ó! Ó! Tá escorregando aqui! O mais gostoso de pescar depois é fazer isso aqui, ó! Pra água! Dublê, cara! Muito legal! Vocês viram aí? Tava pescando, peguei um, já puxou o outro, a vara de espera, pá! Legal demais! Por isso que eu falo, né? Por exemplo, às vezes você vai pescar, você fica lá pescando num rio, você fica o dia inteiro lá e não pega nada. Não bate um peixe, né? Aí você fala, ah, eu não gosto de pescar porque eu vou pescar e eu não pego nada. Porque você tá pescando no lugar errado. Se você vai num lugar onde preserva o peixe, não tem, não deixa levar o peixe. Você vem só pescar esportivamente, se diverte, você pode até comer um peixe aqui na pousada. A conversa é outra. Vai ter muito peixe, peixe em grandes quantidades no rio. Então você arremessa sua risca lá, cinco minutos bate um peixe e você pega. Você fala, nossa, que lugar maravilhoso. Por quê? Porque tem preservação. É isso que nós estamos passando pra próxima geração aí. As crianças que assistem o nosso programa. O pesque e solte é fundamental, porque o peixe no rio, ele tem uma importância muito grande. Não só comercialmente. O peixe, ele limpa o rio. Você não vê sujeira no rio. Porque os peixes comem o que cai na água. Tá certo? Pesque e solte sempre, pessoal. Pra que as próximas gerações tenham acesso a isso aqui, aqui no Pantanal. Pantanal, andaram castigando o Pantanal, aí matando muito peixe. Aí o governo teve que voltar atrás e segurar um pouco. Porque a pessoa vem aqui no Pantanal e leva 700 quilos de peixe pra casa. Não come tudo isso. Aí vai dar peixe pro vizinho. Não é o caminho, gente. Não é o caminho. Peixe pra consumo é peixe de cativeiro. Tá certo? Consciência, consciência. Consciência. Vamos pensar nas próximas gerações. Tá bom? E vamos parar de conversa e vamos pescar? Vem com o pescador. Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue a um ar. Sentado à veia de um rio, as horas se vão sem mudar. Distante da pescaria, em prantos mais... Quase, quase, quase. Viu de cacetado. São dicas de pescador. São dicas de pescador. São dicas de pescador. Vocês viram aí que esse Piaussu aqui, apesar de não ser dos maiores, ele deu um trabalho grande. Por quê? É essa daí a esportividade de pegar esse peixe aqui, né? Peixe muito esportivo, muito forte. Briga demais. Eu vou pedir para o Ulisses, nosso câmera aqui, filmar a escama desse peixe aqui, que é muito bonito. Quero que ele filma bem de pertinho mesmo. Olha que escama linda. E a mandíbula dele é muito forte. Olha, filma a boca dele, a mandíbula dele. Olha que forte. Opa! Como a gente gravou naquele outro programa, Qual é o momento certo de fisgar? Ah, aí que está a questão, né? Cairão, eu vou pescar, mas eu não sei, o peixe está puxando quando ele está dando essas cabeçadas assim? Ele está comendo. Mas o anzol não está na boca dele. Ele não pegou a isca. Por quê? Quando ele pesa para baixo, você sente o peso, aí é a hora de fisgar. Muitos pescadores perguntam isso para mim. Qual que é a hora de fisgar? A hora que você sente o peso na vara, que ele puxou para baixo. Enquanto ele estiver, ele está comendo por baixo. A hora que chegar no ponto do anzol, ele pega e aí ele puxa para baixo. A hora que ele puxar a ponta da vara para baixo, que pesou, aí é a hora de bater para cima. Eu sou pescador de vara de mão Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou honrar a tradição Isto vem de família, amar a natureza Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra E tantas belezas Fabrico varas de bambu E foi com elas que eu fisquei Primeira pia para com essa peça rara A tradição não para Duas belinas pescador Olha gente Está tão fácil, mas tão fácil pegar Piauçu aqui no Pantanal Que eu resolvi Eu resolvi, né Pescar com uma vara de mão aqui, ó Vara de bambu E da cidade de Brotas, ó Olha o crominho aí, ó Está até gasto já, ó E aqui no hotel Olha o Piauçu que eu peguei Olha que lindo Na vara de bambu, gente Olha o Piauçu batendo aqui pertinho, cara Vou pegar o outro cavalo de bambu, hein Vou soltar isso aqui E já vou iscar aqui Olha, isso aí foi tão bonzinho que ele não tirou nem a isca do anzal, ó Olha, caramujo, né Eu vou piscar direitinho aqui Meu pai e minha mãe Foi quem me ensinou Honrar a tradição Isto vem de família Amar a natureza Foi Deus quem fez os rios Os peixes e a terra E tantas belezas Fabrico varas de bambu E foi com elas que eu pisguei Primeira pia para Com essa peça rara A tradição não para Duas belinas pescador Duas belinas pescador Duas belinas pescador Pesca de Piauçu com vara de bambu aqui no Pantanal, hein Show Vai lá, garoto Vai pra vida No próximo bloco tem bambu envergado e muita emoção Voltamos já Tchau 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 Tchau